Salve Maria! Pessoal, é o seguinte. Hoje eu vou falar pra vocês sobre os eremitas do século XXI. Começo pelo século XXI, porque tem gente que tem uma fantasia da vocação eremítica que já não é hoje em dia. Vou dar um exemplo. Santantão. Santantão foi lá pro deserto e ficou sozinho por muito tempo. Ficou sozinho lá, e no deserto, naquela caverna que virou a cela dele, rezava, e tal, e tal, e tal, e tal. Só que as pessoas, esse aqui é o ponto, as pessoas têm necessidade de irem em busca de espiritualidade. Então as pessoas iam atrás de Santantão. E foi onde, se você for ver a história dele, outras pessoas querendo viver essa paixão eremítica, essa vida eremítica, começaram ali no lugar onde o Santantão vivia, a fazer outras pequenas celas. Então acabou se tornando praticamente uma comunidade de eremíticos. eremíticas. Uma comunidade de eremíticas. Entende? Então, primeira ilusão que tem que se tirar. Eremita é sozinho. Eremita é no deserto. Eremita não pode ter contato com nada e nem ninguém. Para com isso. Não tem nada a ver. Tá? Isso aí... Não sei onde é que você viu isso, mas não é assim que as coisas são. Então, já antigamente as pessoas iam até o eremita. E o eremita as acolhia, falava de Deus e tudo mais com elas. Hoje em dia não é necessário mais as pessoas virem até o eremita. Não. O eremita pode passar a espiritualidade, pode passar Deus para elas. Não ser coveira da palavra, como eles nunca foram. Porque através do testemunho, através do que eles falavam para as pessoas, uma ia passando para a outra. E então a vida eremita não morreu por causa disso. Porque eles sabiam repartir essa espiritualidade com as outras pessoas. Para que Deus se aproximasse mais delas. E atualmente os eremitas como é que eles fazem? Fazem vídeos como esse e como tantos outros. Existem vários eremitas que sim, tem WhatsApp, sim, tem Facebook, sim, tem canal no YouTube. Sim, tem Instagram também. E por que? Para passar Deus para as pessoas. Através dos vários meios de comunicação. Elas podem passar a calma do eremitério. Podem passar a espiritualidade, o silêncio, a oração. Através de chegar até as pessoas. E aqui, olha, Deus está te chamando. Deus está aqui e busca e o encontrará. Então a gente consegue passar essa espiritualidade, esse caminho. Que é um caminho também à santificação. Que é um subir a montanha até Deus. Então atualmente, século XXI, sim, um eremita, ele, vivendo suas vidas de oração. Ele pode sim estar fazendo acompanhamentos por internet. Pode sim estar auxiliando pessoas por internet. Fazendo vídeos, mostrando o dia a dia deles. Mostrando espiritualidade, falando de Deus. Por que? Porque assim, a missão dela, que é seremita, renúncia ao mundo. Tudo isso, atualmente, nos fins dos tempos, é necessário para todos. Para todos. Então não morre em nós aquele amor por Deus. Não, nós queremos passar para vocês também. Nós queremos passar para vocês esse amor a Deus. E Deus quer que nós passemos um pouco do que ele nos mostra a vocês. Tá certo? Então vamos parar de ilusão, sem falar que, por exemplo, não imita a morrer no deserto. Gente, por favor. Hoje em dia, não tem mais lugares que, assim, a maioria dos lugares, vamos falar de 99%, né? Vamos falar assim. São tudo de alguém. Tudo de alguém. Sempre tem dono. Tá certo? Então, sempre tem dono. Então não existe mais esse negócio, eu vou me enfiar na mata, eu vou me enfiar numa caverna e pronto, acabou. É bem capaz de alguém te denunciar e pronto, vão te levar embora dali porque você está invadindo propriedade privada. Tá certo? Então, Deus os abençoe, fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora e vamos buscar realmente essa espiritualidade, esse amor a Deus. Tá certo? Salve Maria!